Entre no quarto, feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos, sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detém se as lágrimas volarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que curtes de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença 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 Tchau, tchau.